Eu entendi a parte do DU em relação a X. Alisson, entende o seguinte. Para eu fazer essa substituição, eu preciso aparecer DX. Como que eu faço para aparecer o DX? Só tem um jeito. Se eu derivar a variável U com relação a variável X, apareceu agora DX. Passo DX multiplicando e aí está lá. Eu preciso trocar tudo que tem X. Não existe uma forma de eu fazer aparecer esse DX que não seja derivando. Por isso que eu derivo. Agora, espera aí. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Alisson, você sabe que... Vamos supor, eu tenho uma função aqui, X ao quadrado. Qual a derivada dessa função? 2X. O símbolo de derivada é essa aspazinhas aqui. Agora, eu te pergunto, Alisson. Você sabia que esse símbolo, Y com aspazinhas aqui, é a mesma coisa que eu dizer derivada de Y com relação a variável X? Talvez seja isso que você não saiba. Este símbolo é a mesma coisa que isso. Não só isso, Alisson. Escrever DY e DX é uma forma perfeita de representar a derivada. Eu digo perfeita porque no dia 19 eu vou provar para você de onde vem a derivada e o que ela representa. E eu vou fazer isso através de um desenho na lousa. E você vai perceber que a derivada nada mais é do que a divisão de um pedacinho do seu Y para um pedacinho do seu X. Então, tem representação mais perfeita do que essa para a derivada. Não tem. Tudo isso aqui é símbolo que o ser humano criou. Isso aqui é tudo símbolo que o ser humano criou. Agora, esse símbolo aqui, Y com tracinho em cima, ele não mostra nada. Eu poderia ter falado, não, eu poderia ter chego antes do Newton. Isso aqui é Leibniz. O outro símbolo é do Newton. Eu posso pegar, eu poderia falar assim, não, derivada vai representar, vai ser escrito assim, Denis Rodrigues. Toda vez que está escrito Denis Rodrigues, significa derivada. Só que o Newton chegou antes que mim. Ele falou, não, é Y'. Ele deu o nome que ele quis. Na verdade, o Newton é com bolinha, né? Com bolinha. Com aspas, eu não sei quem foi. Mas você percebe que é um símbolo morto? Você percebe que não significa nada? Nada, não tem, né? O cara poderia ter colocado uma jaca aqui. Quem gosta de alface poderia falar, não, agora eu descobri um derivada, eu vou falar que é um alface. Eu não sou de desenhar, eu vou falar que derivada agora é um bonequinho assim. Ah, tá, isso aqui é derivada. Toda vez que eu desenho um bonequinho, é uma derivada. Agora, isso aqui não. Isso aqui é exatamente o que acontece. Eu pego um pedacinho do Y, um pedacinho do X e divido um pelo outro. Então, quando eu derivei... Até pra isso, tá vendo? Como que eu resolveria uma integral por substituição se eu não soubesse que a derivada é uma divisão do pedacinho do U por um pedacinho do X? Nunca conseguiria. Se eu desenhasse bonequinho... Se fosse o jaca aqui, desenhasse jaca, não ia aparecer o DX, eu ia resolver nunca. Nunca. Entendeu? Então... Tchau.